Agora a gente volta a falar sobre a operação deflagrada hoje pela Polícia Federal no Amazonas e também aqui em Rondônia. Keila Xavier conta pra gente os detalhes. Olá Keila. Olá Ana Lídia, boa tarde. A operação é comandada pela Polícia Federal de Manaus. Em Rondônia ela aconteceu aqui em Porto Velho. Na manhã desta terça-feira a polícia cumpriu mandados na sede do IFRO, na reitoria, na avenida 7 de setembro. A operação Martelo tem como objetivo combater a corrupção e o desvio de dinheiro. Segundo informações da assessoria da PF, foram desviados mais de 40 milhões de reais dos cofres públicos. A soma é de contratos públicos e licitações. Keila Xavier para o Rondônia TV.